E vamos ver quais assuntos bombaram na rede durante essa semana? Hora do Viralizou, tá na tela! O que você faria por alguns livros? Esse menino de 5 anos de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, entrou em uma caçamba de entulho para pegar livros velhos. A cena foi flagrada por um policial militar de Arasatuba, que estava com alguns amigos. Eles seguiram o menino até a casa dele e decidiram ajudar. Pessoal, estamos aqui em Caraguá, nós encontramos o Matheus. Agora há pouco, ele foi flagrado pegando material, os livros, né Matheus? Você pegou os livros lá na caçamba, aí ele trouxe aqui para a casa dele, onde ele tem mais sete irmãos, né? Tem mais sete irmãos. O grupo já arrecadou roupas, alimentos e até um videogame. Essa pecinha rara aqui, ó. Enquanto tem crianças aí preocupadas com o celular, né Matheus? Você gosta de livro, né? O que você foi pegar lá? Você gosta? Os livros? Livro. Você gosta de livro? E o que você faria por um sonho? Em Pereira Barreto, uma menina de 12 anos viralizou depois de ser fotografada vendendo bolos para fazer a festa de 15 anos. Cheguei a minha mãe e falei assim, mãe, e se eu vender bolo? Você me ajuda a vender bolo? Só que vende, você consegue sim vender bolo. Você tem um ânimo, sabe, para vender. A repercussão turbinou as vendas e deixou a adolescente mais perto da tão sonhada festa, que deve acontecer em 2022. E fazer o bem também é motivo para bombar na internet. A notícia de que as doações do Teleton arrecadaram mais de 26 milhões de reais foi compartilhada milhares de vezes. Em um ano tão complicado, o valor superou todas as expectativas e foi motivo de muita comemoração. Corre lá no YouTube e no Facebook da ACD e do Teleton, que ainda a corrente do bem está rolando. A solidariedade continua lá. E o ano que vem a gente se encontra de novo aqui nesse palco. Muito obrigado, Brasil!